Olá, tudo bem? Reginaldo Melo da Pano de Prato Jardins, muito obrigado por estar no nosso canal e hoje eu vou estar falando para você dos nossos panos atualhados, isso mesmo, esses lindos panos de prato atualhados 100% algodão, uns panos que absorvem muito, é muito procurado para as zonas de casa e eu vou estar mostrando para você alguns desses modelos que nós temos para você esse aqui é um deles, olha só que lindo, que charme, olha só que pano extraordinário está um sucesso de procura pelos nossos clientes, mais um modelo aqui para você, olha só que lindo nós temos várias estampas, nossos panos de prato é da marca Dollar, uma marca bem conceituada em todo o país em todo o Brasil, de uma ótima qualidade, absorção realmente muito boa esse pano depois que você lava ele a primeira vez, ele abre a felpa, ele fica como se fosse uma toalha mesmo de banho não é uma felpa de toalha de banho porque ele é atualhado e a absorção desse pano é extraordinária é uma qualidade realmente muito boa e nós temos uma grande variedade de estampas e essa é uma das estampas, o tamanho do pano de prato ele é perfeito, um tamanho muito bom, bem grande e o mais importante, vai deixar sua cozinha decorada, bem bonita, bem linda e a qualidade do pano também é extraordinária, tá, e o preço então nem se fala, um preço super justo um preço realmente muito bom e tudo que nós estamos fazendo aqui na Pronto de Prato Jardins é com muito carinho para você, tá, lembrando que nós estamos fazendo também outros produtos no segmento de cama, mesa e banho, vamos sair inovando com vários produtos nesse segmento para que em breve nós possamos ser o melhor, não querer ser o maior, mas o melhor no que eu vou fazer para você dar o meu melhor para você em atendimento, em qualidade, em menor preço, tá, eu vou estar postando mais vídeos conforme as coisas foram andando, eu vou trazendo mais vídeos para você de novos produtos, tá, sempre trazendo inovação qualidade, preço justo e dando o meu melhor para você, o melhor atendimento Reginaldo Melo da Pan de Prato Jardins